E aí, mano, o que você acha do... O cara tá perguntando aqui. O que você acha do Cariani roubar o hype do Xandão? Mano, eu não acho nada, velho. Acho que como youtuber ele... Mano, o Cariani... Velho, o Cariani, ele é o cara mais sagaz da internet. Ele é o cara mais esperto. Mais sagaz, velho. Tipo... Ele só dá tiro certo. Ele sabe, ele planeja. Tipo assim, ele é esperto. Ele é um cara que... Não é no mau sentido, mas tipo assim... Ele é um cara... Como que eu posso dizer? Eu não quero falar manipulador, tá ligado? Mas tipo... Ele é um cara muito esperto. Ele sabe o que ele tá fazendo, manja? Ele sabe o que ele tá fazendo. E ele sabe o que ele quer conquistar, tá ligado? Então ele sabe jogar as cartas dele. E ele é um cara que ele fala muito bem. Ele tem um poder de persuasão na fala muito grande. E é uma oratória excelente. Então ele usa isso sempre a favor dele. Mas ele fez certo, cara. Xandão estourou, foi lá e já pegou o hype. E já tá surfando o hype. Mas se bem que não é nem surfar no hype. Porque o Cariani já tava no hype dele normal também, né? Mas aí deu uma sugada boa ali, né? Porque o Xandão é um público completamente diferente. Que talvez nem conhecia ninguém da manomba, mano. Eu acho que não foi, tipo, algo forçado. Eu acho que ele deve ter mandado mensagem pro Xandão. E tentou marcar o mais rápido possível. E o Xandão devia estar empolgadão pra encontrar ele também, sabe? Não, sim. Claro, não tô falando disso. Eu tô falando que, tipo assim... O Xandão tem um público grandaço, velho. E de gente que não acompanha ninguém da manomba, tá ligado? Entendeu? Sim, exato. Na verdade, é... Tipo assim... Os dois saíram ganhando, né? Porque, querendo ou não, o Cariani é a maior referência da manomba hoje. Mano, o Xandão ganhou... Mano, o Xandão é o seguinte. A primeira vez que eu vi o Instagram dele, ele tinha 170 mil. Aí, outro dia, eu fui ver, ele tava com 300 mil. Lembra que eu falei pra você? Não, já tá com quase 400 mil. Mano, tá com 400. Agora, depois que apareceu com o Renato e tal. Então. E o cara tá pegando, tipo, 100 mil likes nas fotos já. Porque é 400 fresco, né, mano? 400 que chegou agora. Sim, e o Xandão é da hora pra caralho, né, velho? Não, claro, ele é carismático demais. E ele é terraplanista sério, velho. É terraplanista sério. E o sistema é uma farsa e quem usa máscara é gado. Eu tô com o Xandão. Tu acha que ele é um personagem? Não. Não acho. Você acha que ele é assim mesmo? Acho. Acho porque ninguém perde tempo, 5 horas por dia, vendo vídeo de terra plana. Zoando não, velho. Tá ligado? Ele realmente... Ele, tipo, ele gosta dessas paradas mesmo, velho. Igual eu falei, ele fez uma live com o canal lá, Inteligência Natural. O cara tem só 100 mil inscritos. Tipo assim... Tem que ver como é que ele tava... Mano, ele tava muito mais empolgado com esse cara da terra plana, participando do canal desse cara, que ele realmente era fã do que com o Cariani, tá ligado? Ele, tipo, acompanha mesmo, mano. Ah, velho. Esqueci o que eu ia falar, mano. A gente vai chamar ele pro brengueiro? Até ou não, até ou não. Eu sei que é terra planista. Não, eu quero ver. Você sai pra terra planista e o senhor não te segue, não segue? Segue, me segue. Então, mano, você tem que chamar ele e vocês têm que fazer aqui um debate sobre terra plana. Mas aí vai ter graça, porque vai ser nós dois concordando em tudo. Não, mas vai ser vocês dois, aí chamar eu e mais alguém que é terra esferanista e a gente... Mas você é terra planista já, mano. Eu já te convenci, você tá ligado. Aquele dia você viu o sol, mano. Então, explica aquele dia que você viu o sol. Você tá ligado, aquele dia você ficou bugado, mano? Aquele dia lá, você ficou olhando assim pro sol e falou assim, ô, Gorgo, até eu acho que a terra pode ser plana mesmo, mano. O sol tá ali, velho. Não, aquele dia, aquele dia buguei. Ah, e você só não continuou no bugamento, porque você deixou isso pra lá. Mas eu tenho certeza que toda vez que você lembra daquela imagem, você pensa, não tem lógica. Mas, tipo assim, eu posso ser um mediador, eu posso ser um mediador e a gente chama um cara... Não, a gente chama um cara foda, chama um cara que manja. Aí vocês fazem um debate, terra plana. Eu acho que seria da hora, mano. Terra plana, filho. Você confia no seu taco pra debater com um cara que manja sobre a terra são planas? Qualquer hora. Pode chamar qualquer cientista aí, filho. O cara mais bruto do mundo. E se eu chamar o Dudu Haluxa, ele é... Mestrado em filho, ó. Eu deito nele. Eu deito nele, mano. Eu chamo, ele fala, seu velho, me explica só isso aqui. Se você explicar isso aqui, a gente continua a conversa. Aí, sabe o que acontece? Toda vez que você faz isso, o cara fica assim, explica o Eclipse, então. Explica. Mano, eu não quero saber se eu explicar, só quero que você explique esse... É tipo assim, Caio. Só vou te falar, eu não vou entrar no assunto. Mas eu vou falar, tipo assim. Quanto que é um mais um? É dois. Dois. Beleza, um mais um é dois. Caralho, eu demorei pra responder que eu tava ouvindo. É porque você achou que era pegadinha. É porque você achou que era pegadinha. Olha aqui, ó. Ó, um mais um é dois, não é? Então, toda matemática deriva disso. Por causa disso, dois mais um é três. Aí, depois, você consegue... Vem multiplicação, vem exponenciação, vem tudo. Logarítimo, tudo vem, porque um mais um é dois. Tem uma parada, tem uma parada da curvatura da Terra que não bate com o modelo de esfera. Não bate. Os caras conseguem enxergar o objeto que tá a 40 quilômetros de distância. Sim, sim, sim. Baixo. E se fosse uma esfera, não era pra dar pra ver. Então, tipo assim, foda-se o eclipse. Foda-se tudo, velho. Foda-se qualquer coisa que você já viu. Qualquer foto danada. Eu quero só que explica isso. E eu, velho, eu tenho vários amigos meus que são engenheiros. Eu sou engenheiro também. Que já fizeram doutorado, já fizeram mestrado. E eles não conseguem explicar isso, cara. Então, tipo assim, se você não consegue explicar isso, não tem como continuar a discussão. É a mesma coisa eu chegar pra você aqui agora e provar que, cara, um mais um não é dois. Não adianta você ficar falando de logaritmo, de exponencial. Foda-se. Eu quero que você me prova porque que um mais um não é dois, velho. É o básico. E sem isso, não dá pra fazer nada. Tipo, é igual o pessoal tá aqui, ó. É, é... Só uma coisa. Eu não estou falando que a Terra é plana, tá? Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Eu só estou falando que... Prova! Pega esse vídeo. Se quiser eu posto ele. Eu já postei ele. Mano, eu postei ele no meu story e falei assim... Mano, eu dou... Não sei se foi 10 mil reais. Eu falei assim, mano, eu dou 10 mil reais pra alguém achar um erro nesse vídeo aqui. Mano, eu tava com 150 mil seguidor. De 150 mil seguidor, sei lá quantos... Uns 20 mil viu o story. Ninguém consegue provar, mano. Então, tipo assim, foda-se. Eu, tipo assim... Não adianta você ficar aí me chamando de burro, de não sei o que lá. Igual tem gente falando... Ai, Gorgonoide é burro. Não, mano. Eu não tô falando que a Terra é plana. Eu só tô querendo que você me prova isso. Você não consegue nem fazer regra de três. Tá querendo me tirar, mano? Vai se fuder. O cara não sabe de nada. Brain Gans by Caio Botura.